E aí galera, beleza? Odinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui novamente e eu quero mandar um abraço só pra quem é campeão, é nóis, irmão, agora ele foi louco, mas foi, enfim. Seguinte galera, hoje nós vamos assistir aqui algo muito legal, um canal que é sensacional, fica até o final que o vídeo ficou muito bom, que é uma disputa entre homem e mulher no volante, deixar bem claro que isso aqui não tem nada a ver com a vida real, tá? Dos personagens do GTA, então ó, eu vou dar o play aqui, não vou enrolar muito, me segue nas redes sociais, vamos ver esse vídeo, lembrando que o link tá na descrição, homem versus mulher no volante, ó. Tá aí, o Trevão que é o cara do... Ó lá, ó, mulher dirigindo e homem dirigindo. Aí, o homem tá bebendo ali, a mulher tá com o celularzinho. Vamos ver. Ali tem a torcida, as mulheres, né? Isso aí é tipo... Tá parecendo uma tradução maluca ali, uma legenda ali, sei lá. Ó, primeiramente a disputa vai ser aquela dos cones, né? Ó lá, ó. Um segundo de penalidade se tocar os cones. Agora eu queria saber que se foi o homem ou se foi a mulher que dirigiu, né? Assim, tá por trás, né? Mas, vai lá, a mulher, vai. Mano, os vídeos desse cara é sensacional, cara. Ó. Ó. Ó, tá indo bem, ó. Olha. Nossa, teve uma hora ali que eu achei. Olha só que louco, mano. Meu. Nossa. 24 segundos. A mulher fez. Deixa eu tirar essa propaganda aqui. Agora é a vez do homem, hein? Vamos ver. Se bater no cone, tira... Acho que é um segundo, né? Ele disse. Ó, ele tá indo bem. A mulher fez 24. Ah, ele bateu, mano. No final, véi. Ó. 1x0 pra mulher. Muito bom, né, véi? São 5 de... 5 rounds, né? Quem levar 3, vem. Agora, o que que é isso aí? É velocidade? Velocidade. É o mesmo carro. Lembrando que é o mesmo carro, hein? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem tem o pé mais pesado? A mulher. Mulher? A mulher ganhou, véi. Ué, como assim? 2x1. Não entendi. Ó, agora com transporte de carga. Transportando carga. Tem um percurso. Os obstáculos. E ele precisa chegar ali. Vai. Vai, vai. Opa, perdeu um. Perdeu outro. Perdeu outro. Nossa, a roda tá... Meu Deus, que isso, cara? Ah, a mulher vai ganhar fácil. Olha só que louco. Nossa, o cara não... Vai só reto, véi. Só dirige. Nossa, ficou 3. Olha só, mano. A pista que o cara fez. Muito louca, né? Nossa, ele vai chegar sem nada lá, véi. Tá com 2. Nossa, se o trem passar aí. Ela quase caiu, meu amigo. Com 2 só, mano. Ah, a mulher é mais cuidadosa. Quer ver? Quer ver lá? O cara chegou só com 2, ó. Vamos ver a mulherzinha. O cara já saiu atropelando em tudo, véi. Vai. Opa, perdeu um. Perdeu dois. Nossa, mano. Só no primeiro perdeu bastante. Desvia. Nossa, mano. Ah, já perdeu. Meu Deus do céu. Ih, já era, já era, já era, já era. Deixando cair tudo. Nossa, mano. Sem paciência nenhuma, hein? Sem paciência nenhuma, hein? Empatou, né? Então. Vamos ver. Empatado. Vamos ver, hein? Tá aí o percurso. Parece que eles vão ter que virar uma curva bem acentuada. Os dois... Ah, vai quem chega primeiro. Quem chega primeiro. Olha lá. Ó, a mulher já tá subindo mais rápido, véi. Ó, pelo que eu entendi aí, ó. Não é nem ele que controla, tá? Pra tá os dois assim, mano. Porque, cara, como é que o cara ia entrar no online assim, né? Com outra pessoa. E aí, tá os dois ao mesmo tempo, ó. Os dois ao mesmo tempo. Vamos ver, hein? Qual que vai... A mulher tá muito na frente, véi. Ai, caraca, moleque. Olha isso. Caraca, moleque. Um slow, um slow. Vai dar uma segurada. A mulher tá indo muito bem, mano. Tá indo muito bem. Ó. O cara passou primeiro, véi. O cara passou primeiro. Nossa, o que que é isso? Hum, bate, bate. Bate, bate. Que legal. Nossa, olha o que o cara fez, mano. Que louco essa pista, véi. Ele vai fazer um bate-bate, hein? Vamos ver. Olha, mano. Que seria legal se tivesse no online. Ó a mulher. A mulher já tá ganhando do cara. Êêêê. Ó. 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 Escreve no canal desse cara. É muito bom, mano. Nossa, que lembra aquela época que a gente jogava bastante... Ai, 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 ai. Não, não vai cair, meu Deus. Ixi, o carro dela tá mais... Tá mais... Ih, 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 ih. A mulher vai levar, velho. Olha isso. Muito louco, né, velho? Fala sério, velho. Ai, ela vai levar, ela vai levar. Empataram, mano. Nossa, o cara caiu num tubo cheio de helicóptero e... Nossa, o carro ainda saiu... Nossa, olha só como é que saiu o carro. Topper. 3x3, empate. Acho que agora eles vão disputar o quê? Vai ficar no empate ou vão ter uma... Ou vão ter uma... Outra disputa. É, o macaquinho foi buscar o cara, né? Vai tirar o quê? Na corrida? Não, 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 não. Vai ficar empatado. É, isso aqui é tipo para não ter briga, né? Mas é muito legal que o cara faz muito bacana demais, galera. Bom, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Inscreva-se no canal. Obrigado pela moral por assistir. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Cobert